Sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias, vamos aqui... Último... Último chefones... Do... Onimusha Warlord Seja agora... Máximo... Sai! Olha só isso, bicho chato aqui... Máximo já tinha... Cagando... Fica cagando esses bichos... Cagar pra eles... Direto... Direto matá-lo... O rei... Os demores... Só não se quer! Help us! Help us! Help us! Hahahaha... Eu sou o Fortin Bra... Fortin Bra... O rei... 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 Vem aqui, Nobunaga! Diga o sangue do grail do desespero! Diga o sangue do grail do desespero! Então, nobunaga, desce! Quenta anos! Feio pra cara! Stop! Stop! Ah! Sistara! Sistara! Um monte de vez na boca. Sistara! Mesmo se eu morrer... Eu vou destruir você! Eu estou destruindo! Aaaaaaaaaaaaah! Não! Sério! Põe o cara! Vindo! Caralho.. Tá pela ação mesmo! Caralho, tá apelando! Levanta! Começou na apelação! Desculpa! Desculpa! Jovem dos Campos e a Belém! Capa! Um dos tempos! Caralho Caralho É o King of the Demon O que é isso? O que é isso? Tá jogando fogo, olha só Claro, obviamente que eu ia morrer, né? Não fez isso no jogo todo No board, enfim Final Que foda Reinaldo, solto Reinaldo Eu não tinha feito aquilo de nenhuma vez Resolveu fazer aquilo de me matar Ah, é de catar, Reinaldo Morre! Morreu forte em braço Ok, galera, com o final de olho no chão Samuransuke! Kaede, vamos sair daqui Vamos sair daqui Samuransuke! Eu estou bem Não podemos ficar aqui mais longe Corre! Apenas! Não há nenhum escape de mim! Não há nenhum escape! Olhe sobre mim! Vá! 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 Vá em! Vá em! Vá! Vá! 10 mil... 8. 9. 12. 20. 20. 15. 34. 20. A Bíblia! A Bíblia! O que é isso? Não, não. Não, não. Não, não. de Sama-no-Suke e seus amigos. Mas, quando Yoshitatsu Saito morreu no ano passado, seu filho de pobreza, Tatsuoki, se tornou o Senhor. Naquela época, Oda's army se tornou a Mino province e conquistou o Inabayama, deixando um fim à história do Saito. Mas, não é conhecido se tem que se envolver. Mas, não é conhecido se tornou o Inabayama. Mas, depois do Saito se tornou o Inabayama, Princesse Yuki se tornou a casa com um amigo, o Barão de Sakai province. O nome é Sokyu Imai. Sokyu Imai. Mas, em menos de um mês, ela se tornou. Com Sokyu's bênção, ela se tornou em um navio para ver o mundo. Com Sokyu Imai. E em menos de um ano passado, ela acompanhou com ela pelo caminho desse caminho. Mas, no outro lado, Kaede despreitamente procurou o Samanosuke, mas nunca encontrou ele. No ano passado, Mitsuhide Akechi emploiou ela como agente. Ela se tornou o trabalho até que ela tinha tido 14 anos depois na guerra de Yamazaki province. Como para o Samanosuke, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Então é isso aí galera, não esqueça de se inscrever, deixe seu like e até mais.